Nossa, esse jogo é demais! Eu posso ser a Kissy Missy ou o Huggy Wuggy. É demais! Ah, não, para! Eu consegui o escudo do Capitão América! Ai, nossa, eu não acredito! Tá de zoeira! Vem, Huggyzinho! Vai, agora é com você! Peraí, como que isso funciona? Tá, é... Tá, tem que ficar... E o outro sobe na rampa. Ela manda um Huggy. Nossa, que demais! Peraí, eu tenho que tomar cuidado com as rodas. Oh, tira! Ai, meu Deus, será que ele é bonzinho? Não! Ei! Ele pegou meu Huggy! Droga! Oi, gente! Hoje, nós vamos jogar um jogo super legal! Aham! Sei! Mas, antes, eu tenho um desafio para você. Isso mesmo que você ouviu! Eu vou contar até três e vocês vão ter que deixar o like enquanto eu estou contando. What? Eu sei! É bem difícil! Então, se prepara! Preparados? É claro! Valendo! Um, dois, três... Agora, deixa o like! E aí, conseguiu? Eu quero saber quem conseguiu. Então, deixa o recado aqui nos comentários se você foi rápido e deixou o like. Ah, e se inscreva nas nossas redes sociais. E caso você não seja inscrito no canal Boing Boing Estúdio, se inscreva, pois só você pode ajudar a Boing Boing Estúdio a chegar a 600 mil inscritos. E agora, chega de conversa, Balora, e vamos jogar! Bora! Nossa, que demais! A gente é o Hulk e a Kissy Missy, mas ao mesmo tempo a gente é o impostor. Ai, que delícia! Tá, o plano é o seguinte. A gente vai passar sem ser percebido, até chegar no cara azul e vermelho. É claro! Ah, não! Zumbis! Isso não estava no meu plano. Eu não sabia que tinha zumbis nesse jogo. Bem que eu imaginei que tinha alguma coisa errada nesse jogo. Muito bem, Hulk. Muito bem, Hulk. Pronto, peguei o azul. Agora, é só pegar o outro. Isso, eu tenho feito! Erro! Uau! Ah, não! Zumbis de novo! Ai, meu Deus! Vem, Huggy! Tá, agora a gente pega o policial e... Ah, não! Ele pegou o meu Huggy de novo! Ai, desculpa, Huggy! Tá, agora é com calma. Ai, meu Deus! Bora, cuidado! 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 Policial, você não vai pegar a Kissy Missy. Policial, você não vai pegar a Kissy Missy. Por favor, eu só Neptune 있으ça a profit da Kissy Missy. Parabéns! Ah, eu vou mandar primeiro a Kissy Missy. A gente precisa do Hug, vá lá, pega ele. Pronto. Isso tá esquisito. Peraí, isso aqui é uma alavanca. Eu tenho que acionar quando a Kissy Missy estiver em cima. Não, zumbis. Tá, um joieira. Vamos tirar. Droga. O que? Ele reportou. Ah, não. Ah, não. Alguém desligou a luz. Peraí, eu sou impostor, então fui eu. Droga, eu não sei como ligar. Tá muito escuro. Gente, eu tenho medo de escuro. Sou inocente. Ah, droga, Huggy. Tchau. 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 Ah, não sou Miss, droga! Hug, me ajuda! Fim, me ajuda! Bom, se você gostou e quer ver mais gameplay aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentário. Um beijo para vocês, tchau!